Mano, agora que eu descobri aquele hacker ali, pra mim todo mundo é hacker agora, agora eu vou ficar nessa pira, pra sempre. Ah, a bomba foi nerfada, né cuzão, agora só dá 10 de cooldown, só dá 10 de cooldown, iiiiiiiiiiii, dá pra fazer mais itens de cooldown agora se eu me sentir sujo. Preciso de ROG, não precisa de nada, né, precisa de Blink, porque eu sou ousado, a era do Jotun voltou, né velho, tipo, eu já buildava Jotun antes, mas aí late game eu me sentia mal porque eu estava com muito cooldown na build, agora dá pra fazer um Jotunzera de volta, hein, Jotun Ansealy, e com a bomba fica full cooldown, uuuuuh, gostei, hein, eu gostei, hein, então, você escuta o Project 4 6 6? Escuto, eu gosto muito dessa banda, eu queria poder ir num show deles inclusive, só que eu nunca pude e agora estamos quarentenados e não vou poder por um bom tempo. que time chato deles, agora que fui reparar, Ares e Persephone, puta que la parola, puta que la parola, mermão. rato com um flash de inicial, eu nunca fiz um flash de inicial na jungle, acho que não deve ser muito bom, você não tem sustento de vida, é o Emid jungle? Mano, quando eu lançar a Persephone de novo, só prepara pro expand e persephone o que vão fazer, velho. E aí eu errei o stun e a Morgan também errou o stun, aí na nós dois, né. ele quer brincar, aí sim, velho. Ah, a Morgan tem uns roubidos bonitinhos ali, velho, aí sim. O dash dela tem que dar muito baixo, né mano, puta que pariu. Ela acabou de dar o dash e já deu de novo. Tomar no cu, que dashzinho mais curto o cooldown. 350. A Morgan literalmente, a Persephone tinha acabado de dar o dash no mid e ela já deu o dash de novo ali quando eu fui nela. Raiva! 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 Raiva de cooldown! Todo mundo é hack agora, carai! Todo mundo é hack agora, foda-se! Ganhou de mim na partida? É hack! Todo mundo é hack agora! Tu achou necessário esse derroque? Mano, o personagem era muito difícil de jogar, sinceramente. Talvez foi. Porque ela é chata de enfrentar e difícil de aprender. E o Smite não é um jogo que... Ah! Dez pessoas tem que jogar de Persephone, tá ligado? Por exemplo, mesmo ela estando OP hoje em dia, ninguém joga com ela. Esse cara aqui é uma realidade que tá jogando de Persephone, que nunca eu vi ninguém jogando com ela. E quem joga bem regaça o jogo. Eu sei que ele tá bem safe já. Ou não. Ganquezinho clean! Sou meio sem mana, né? Porque eu não dei B. Ah, eu tô muito sem mana, velho. Eu vou dar B porque eu tô sem... Opa... Eu vi pela parede aqui nascendo. Hack! Hack! Eu sou hack e vi pela parede nascendo? Hã? Tudo é hack agora, rapaziada. Tudo é hack agora. Ô, louco, ó. Quem votou na vitória tem um pau grande. Falo mesmo. Quem votou na derrota, o pau é muxo. Quem votou na derrota, o pau é muxoíssimo. Parece uma berinjela podre. Mano, e aqui tem outra questão aqui, né? Tipo, pensando em builds. Porque agora, isso aqui dá 10 de cooldown. Só que não tem pain mais. Ou seja, eu tenho que fazer mais pain se eu quiser dar dano de verdade. Eu não vou ganhar tudo num item só, tá ligado? Jotun. Ansiri. O que é o Ansiri? Tem três fit mágico lá. O Ansiri foi nerfado já ou só no próximo patch? Deixa eu dar uma olhada aqui. Defesa mágica. Ansiri. Já foi nerfado. 10 de poder a menos. Porra, você realmente quer esse XP aqui, meu princesa? Aí você me fode, né? O cara pegou o kill no gank, que é o XP do Blue. Ou uma mamada você não quer também, não? Sabe por que eu estou bonzinho hoje, viu? Ficou com medo de encontrar o Ares se eu estiver sem ult. O Ultimate está pronto! O inimigo está encontrado! Ataca! Vira nele, vira nele! Cadê esses caras? O inimigo está encontrado! Você tem salvado um inimigo! Bora então, porra! Uh! Meu triple! Meu triple que foi de base! Mano, buguei o meu básico aqui. Pô, safat foi nice demais, velho! Clean do clean o safatzinho aqui. Zilek, ligar para o seu follow. Tamo junto. Já experimentou o Biju com o Biju de anemosidade? Ainda não, porque eu só fiz ele jungle. E de jungle eu não faço anemosidade, né? Se algum dia eu fizer ele solo e fizer ele de suporte, dá para testar. O inimigo está despeitado! O inimigo está encontrado! O inimigo está encontrado! Fechar meus Jotuns! Mano, acho que agora a build com Jotuns vai ser bem melhor, né? Pensando que o Jotuns está... Oh! Que 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 que? 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 Eu estou no caminho! Ataca! Ataca! O inimigo está encontrado! Mcoa! Disneylândia, velho! Disneylândia! ... O cara está achando que está onde, velho!? Invadindo o Buffer, assim, sozinho? Calma, auê! Alt kitty e o ultimo está�을. No inimigo está em pum! Lende o ultimo persistindo! Eu fiquei três horas em cima dele, tipo, na ult, e ele não percebeu? What the fuck? Mano, eu tô jogando contra os seres humanos? Aí, velho, os caras agora viram uns deuses, tá ligado? Rato bate pra cara aí, rato bate. Rato bate pra caralho. Mano, foda-se fazer rato tanque, fazer rato damage. Qual dano que eu faço agora? Uma Hydra, será? Tem que ter Hatsik, né? Porque jungle sem Hatsik é meio esquisito. Hatsik... Se pode fazer um titans pra compensar penetração... Oh, tá! Mano, eu tô forte demais, velho! Que porra é essa? Eu tô... Isso! Vira eu que é sucesso! Vira eu que é sucesso, princesa! Vira eu que é sucesso apenas! Void? Hum, Void é interessante, né? O rato é tipo... Ele não pode ficar a fazer full dano porque ele... Se fode. Mas ao mesmo tempo eu quero. Eu quero. Sabe o famoso eu quero? Arondite? Arondite no rato nessa partida? Ninguém lá fica invisível... Eu consigo alcançar todo mundo praticamente? Acho que não. Tá da cabeça... Mano, o crit comigo é... Não funciona crit comigo, velho. Eu vi do crit que o meu crit não crita. Colocou! Belzinho! Belzinho... O mais bravo é você, pô. Obrigado pelo seu resub. Tamo junto, meu princesa. A marca fica invisível? É, mas a marca é do meu time, né, corno? Eu vou meter a build das massas aqui e é isso. Foda-se. Fazer Brawler, fazer... Mesmo não tem tanto healing lá, fazer um Brawler... Fazer um... Vou fazer Brawler, Heartseeker e Titans Band. O inimigo foi encontrado. E Neko. É pelo valo da... Flonajato? Da Flonajato? Ah, já recou pra caralho. Esse balcão parecendo uma ward. No meu caminho. Um alívio foi escravado. Outro, eu admiro a sua tenacidade. Eles sabem de mim? O inimigo está perdendo a direita. No último minuto. Eu estou lutando! Ai! Sumiu! Ok. A sua última torre está sob ataque. Defenda a direita. Defenda a direita. A sua equipe foi destruída no meio da força. No meu caminho. Mano, isso aqui é tudo, né? Filho de uma égua. É o Speckzilla esse daqui. Isso aqui é o Speckzilla. Esmove do Speckzilla aquele ali. A sua equipe está contra eles. Vamos lá! Me acima! Me acima de volta! Lá, o foco nunca vai ser endangereado. Com o guloso. É, o cu está guloso, filho. Com o guloso. Ih, o Kumbakara não perdeu o passeio para o pagode. Antes de levar o seu caminho. Fuse Bad. Ih, o Kumbakara está levando o famoso. Tomou dois ganks em sequência. Cadê aquele? Cadê aquele? Cadê aquele sernone? Cadê ele gankar? Ele... O que é esses caras? Os caras gankaram e só ficou por isso mesmo? Eu quero matar pessoas, só que eu não consigo encontrar pessoas. Eles sabem. As pessoas estão desaparecidas. Acho que eles sabem se eles não aparecerem e eles não morrem. Vou trazer uma sentry ward, velho. Estou sentindo que estou passando pelo mapa e eles estão me vendo. Estou sentindo o cheirinho de ward. Desse cara piorou a conta, ainda não. Essa você vai me lutar! Até o meu caminho! Cuidado. Estarecial um violento aqui. Beita, beita, beita. Avança! Bom feito, neném. O inimigo está detectado. O último está pronto! Atácio! Um inimigo tem sido destruído Você não esquiu, bebê Caralho O cara deu B F Os inimigos voltaram à base Você vai sentir justa Um por um Eles todos vão cair Nós vamos succeder Com ou sem eles Por favor A questão do nerf de hoje Mano, foram nerfs justos A Bumbus era muito forte A One Seer e o Chief estavam muito fortes Dão fortes ainda, provavelmente Mas tomaram um turn down Para não ficar roubado, só ficar forte Opa, Pig Head É o Pig Head Obrigado pelo seu Sub Acon Prime, meu querido Ok Um inimigo foi destruído Matou já, beleza Muito obrigado, Pig Head Obrigado pelo apoio na live Primeira vez do Sub Obrigado 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 Opa, salve Olha o problema do emezinho aí Quando você chega muito perto dele ele não consegue acertar o freeze Porque o freeze dele começa como um cone Aí ele não te acerta Gang do ratatouille Vai tomar no custo o chileiro Aqui é ratatouille, porra Eu tô potente, hein Tô potentão, hein Eu chego em alguém, olha se alguém morre Caralho Potentão Fazer futebol ou eu vou Só que eu tô cuidado Porque geralmente quando eu jogo de ratatou eu faço ele meio bruiser Fechei a heartseeker, papai Papai, fechei a heartseeker Tá contundente, contundente Deram o buff sem querer, é mesmo Tipo isso, né Ah, na hora que eu ia matar um cucu nesse cara da RF6 Caralho, primeira do dia E eu ganhei Ah, mano, nem usei meu ratseeker, cara Que brocha Que brocha Não usei minha heartseeker, velho Vai se foder É GG, né Good game Good game E aí E aí E aí E aí E aí